Música Está começando mais um Cotidiano Paulista e o programa de hoje está imperdível. Estamos aqui na casa de um grande ídolo. Olha, eu vou te dar algumas dicas, ver se você adivinha. 25 do mundo, semifinalista de Roland Garros e medalha de ouro no Panamericano. Ficou fácil, né? É ele mesmo. Fernando Meligeni, o fininho. E aí Meligeni, conta para a gente, Fouquinho, como é que está a sua vida pós-carreira? Pai de família, recomentarista esportivo, como é que você está lidando aí de 11 anos para cá? Parece tanto tempo, mas a gente olha para você e vai ver sempre esse ídolo aí. Como é que é? É engraçado, Alexandre. Primeiro que você não espera. Quando você para de jogar tênis e de fazer uma coisa que você gosta tanto e que você se dedica, eu brinco que o atleta acaba se jogando tanto dentro da profissão que eles querem. esquece que ele tem vida fora, né? Muitos não estudam, muitos não querem se desfocar em nenhum momento. Deve ser muito. É, e quando você começa a perceber que você vai parar, começa a vir o desespero. Porque existe uma vida pós, né? Você para, eu parei de jogar tênis com 32 anos de idade. E eu era chamado de aposentado, né? E você fala, pô, mas 32 anos de aposentado. Eu tive uma esperteza e uma ajuda de pessoas que trabalhavam comigo na época de querer me mostrar várias saídas. Uma foi estar vendo a televisão, porque eu adorava estar nessa situação. Eu não sabia o que era estar na sua situação entrevistando. Eu achava que era legal, mas é muito mais confortável estar como entrevistado. Mas eu sempre gostei muito da televisão. Eu sempre gostei muito de tênis e eu sabia que ia continuar. E o meu grande objetivo era casar. Casar, ter filhos, ter uma família. Eu venho de uma família casada há 40 anos. Então, você tem aquela referência familiar. E devagar eu fui fazendo tudo isso um pouco. Comecei fazendo meus eventos de tênis, continuei olhando o esporte de uma maneira muito agressiva. De querer ajudar os mais jovens, desenvolver o esporte. Tirar um pouquinho daquele rótulo de elitista, que ninguém pode jogar para trazer ele. Popularizar. Popularizar um pouquinho mais. Conheci a Carol, minha esposa. Naquele momento que já estava meio... Tô um pouco na balada, tô um pouco vivendo a vida que eu não vivia quando eu jogava. Conheci a Carol na porta de uma balada e de repente me apaixonei. Um ano e meio depois casei. E hoje tenho filhos, tenho dois filhos maravilhosos que eu quero levar para a escola. Quero buscar na escola todos os dias. E me meti dentro da televisão de corpo e alma. Hoje eu sou comentarista, apresentador de televisão e tô durando. É mais um desafio. Costumo dizer que não é o mesmo você estar dentro da casa do que fora. Mas te dá uma adrenalina engraçada. Que você vive entrevistando, eu também tô vivendo. É uma coisa bem gostosa. Aquela famosa frase, no ar condicionado é diferente? É muito diferente. Porque aqui, na época que eu era atleta, você responde. Você responde o que você quer. Você se expõe até onde você quer. Na hora que você é o entrevistador, você tem que tomar cuidado. E ainda que eu fui atleta, né? Então tem hora que você coloca o cara numa situação complicada. Na hora que você comenta um jogo e o cara faz uma besteira que você já fez. Você tem que criticar o cara. Fala, pô, mas eu já fiz isso também. Como eu vou criticar o cara que bate uma raquete? Se eu vivia aqui batendo raquete no chão, tem que falar, moralista agora? Não, você não pode bater raquete no chão. Fala, pô, mas o Fernando também fazia. Então, todo dia você tem um desafio de ver como é essa nova... E você fala pra muita gente. Antes eu jogava pra muita gente. Hoje eu sou um formador de opinião pra muita gente. Então é uma situação complicada que eu venho aprendendo. Eu adoro aprender, eu adoro me jogar de cabeça nas coisas. Então eu tô curtindo muito. Você vê uma diferença do tênis de hoje pro tênis que você jogava na época? Mudou alguma coisa? Mudou bastante. Eu acho que muda em tudo. Primeiro é o lado físico. Como todos os esportes, futebol, vôlei. Hoje, cada vez mais, os atletas são atletas. Você vê uma velocidade de bola muito maior. Você vê os jogadores chegando melhor na bola, chegando mais inteiro. Eu brincava na época, na primeira vez que eu fui ver um jogo ao vivo de um grande torneio, faz uns três anos depois que eu parei de jogar. Eu sentei na quadra central pra ver o Berdic, que é um tcheco, contra o Federer. E eu olhei e falei assim, eu joguei esse esporte. E não é aquela falsa modéstia. É que o tênis realmente tava muito rápido, muito agressivo. Aí eu virei o meu olhar e fui olhar o boxe dos jogadores. Na época que eu jogava, tava lá o meu treinador, no máximo o meu operador físico. Hoje você tem seis, sete caras. A coisa se profissionalizou de uma maneira que não tem mais espaço pra, ou mais ou menos, eu acabei de jogar, eu vou lá bater um papo com meus amigos, vou dar uma namoradinha, vou sentar com minha esposa, com minha namorada. Não, não tem mais esse espaço. Hoje é massagem, é fisioterapia, é alongamento, é corrida depois, é bate-bola depois. O cara te olha exatamente. Então, o tênis ficou muito mais agressivo, muito mais rápido. E você tem que se adaptar. Tem os dois lados. Tem o lado positivo, que você fala, nossa, como tá profissional isso. E tem o lado negativo, né? Porque ficou um pouco robotizado o esporte. Acabou aquela coisa da giga do Garrincha no futebol. Você vê a galera um pouco mais assim, no tênis é a mesma coisa. Não tem mais aquele cara que... Perdeu o charme um pouco. É, aquele cara que brincava, que jogava com uma habilidade. São poucos. O cara mais habilidoso é o Federer, que já não é um cara fora da curva da brincadeira. Ele é um cara centradíssimo, só que ele é talentoso. Então, o tênis mudou. E a nova geração vai ter que se adaptar a essa maneira de jogar diferente, essa maneira de estudar o seu adversário via YouTube. A gente estudava vendo o adversário. E se não via, entrava na quadra sem saber com quem você joga. Então, tudo mudou e a gente tem que se adaptar. E agora aí o pai de família, Fernando Meligiene, você vê no início da nossa entrevista ele dizendo que sonhava se casar, se aposentou com 32 anos, né? E o que ficou na minha cabeça aqui? Que você desconheceu a esposa na porta de uma balada. Aí eu fico pensando, um atleta, sempre muito disciplinado, que sabemos que você foi, né? Como foi, de repente, sair pra noite paulistana, ir pra boate, pra balada, porque não era uma coisa de costume, não era uma coisa rotineira do Fernando Meligiene. E era engraçado, né? Porque quando eu ia e tava jogando, e ia muito pouco, o cara já te olhava meio torto. Só que eu parei de jogar e às vezes as pessoas me encontravam e falavam Pô, Fernando na balada! Pô, que é isso? Eu falei, pô, parei de jogar. É difícil, é difícil as pessoas entenderem isso, que você é um ser humano normal, que você tem um momento de lazer. E eu posso falar que durante dois anos, até conhecer a Carol, e até depois de conhecer a Carol, a gente saía bastante. Tudo que eu não fiz dos 18, 17... Aproveitou bem. Aproveitou bem, é óbvio, a gente tem que aproveitar. Merecidamente. É, e foi gostoso, porque você conhece um outro lado que você não conhecia quando você jogava, que você tinha aquela cabeça tão regrada. Fernando, muito obrigado pela recepção, foi muito bacana o papo. E olha, parabéns por ser esse cara, por ser um exemplo de atleta, de esportista, de ser humano. E continue sempre assim. Obrigado. E desejo toda a sorte do mundo aí, no Fernando Pai, Fernando comentarista, Fernando ex-tenista? Ex-tenista. Ou sempre tenista? Ou pós-tenista. É ouro! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.